Estamos gravando? Estamos gravando ou não estamos? Estamos! Chegou o momento, gente! Chegou o momento tão esperado de conferir Resident Evil 4 Remake nessa versão, no caso que estou jogando, no Playstation 5. Quero agradecer ao pessoal da Capcom do Brasil e a sua equipe de comunicação por terem enviado a chave antecipadamente. Muito obrigada, pessoal! E vamos jogar aqui, né, gente? Ó, eu espero que vocês gostem da minha série, tá? Eu vou dar o meu melhor e já se inscreve aqui no canal, gente, pra vocês não perderem os próximos conteúdos de Resident Evil 4 Remake. A gente já tem vídeos pré-lançamento que vocês também podem assistir pra enriquecer bastante a experiência de vocês. A gente vai ter lives também, análises, e então eu conto muito com a presença de todos vocês pra gente poder aproveitar juntos, tá? Bom, eu vou jogar em português, né, com legendas, tá bom, gente? Mas vou jogar com a dublagem em português, tá bom? O jogo tá todo localizado em português. Então vamos lá! E taca-lhe pau, vamos lá! História principal Novo jogo Padrão Vamos lá! E taca-lhe pau, vamos lá! Nossa! 30 de setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas Browser Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser Voz do Felipe Grinan Maravilhosa Então me diz, Yant Por que você veio pra esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas Digamos Que tu procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Disse na lata, ajuda ele Vocês não vieram até aqui pra assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só que entre nós Muita gente tá sumindo nessa área E já tá acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal pra vocês, né? Há uns dias viemos atrás E uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Acho que é aqui Eu tô apertado Já volto Ah, ele vai dar a mijada dele É frio Te has bebido el bar entero? Você fuma? Aja, set moi, sete ему Aí Aí O que é isso? Ele deveria estar bem apertado. Será que ele caiu? Eita! Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Nossa, o cara nem volta pro carro. Vixe. Vamos começar então, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu voltar o que acontece. Ah, não dá nem pra falar com ele. Tá, vamos. E não sei se vocês repararam, mas a voz do policial veterano que sumiu é a voz do seu Madruga, gente. Se não é ele, é um dublador com a voz muito parecida com a dele. E eu acho que é ele mesmo. Não lembro o nome do dublador, mas eu acho que é ele mesmo. Tá, vamos lá. Esse aqui é o trecho da demo, né? Esse é o trecho da demo. Vamos lá. Bora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra ver aqui. Acho que não. Não tem nada. Tá, vambora. Alguém em casa. O julgamento está próximo. Tá. Tá, vambora. É, ficar correndo na casa dos outros não é muito legal, né? Mas... Bora. Ai, que susto. Ah, foi mal chegar entrando assim. Busco a um policial. Vino aqui? Vamos lá, ó. Veio sim. Mhm. P ginga. Bion mandou o espanhol que sabe, né? Nossa senhora, vamos lá, bora, deixa eu pegar o arquivinho aqui, né, Mario Fernandes Castanho, vamos lá. Acho que não tem nada de diferente da demo aqui, acho que tá tudo igual, acho que não tem nada novo não. Na escuta, qual é a situação? A pior possível. Que porra tá acontecendo? Situação de barril, Leon, nossa senhora. Tá, acho que aqui tá tudo igual a demo, né, então bora. Tá. Beleza, bora. Ai, será que eu enfrento eles? Ou eu deixo eles pra lá? Tá, vamos, vai. Beleza, beleza, beleza. É bom pra já ir, né, praticando. Tá, agora vamos. Vamos lá. Vamos lá. Ninho. Aqui é o Kondorun. Aqui? Qual a situação? A filha do presidente, a bebê Águia. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas. Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendi. Eu vou ver o que eu desculpo. Não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. A minha escolta. Eu tenho o Kido. A gente se fala. Eu vou dar o Kido. Eu vou dar o Kido. É legal que ele pula e depois ele faz assim no ombro. E, gente, não sei se vocês perceberam. Eu ativei um negócio da animação do cabelo do Leon. Um cabelo tão bonito desses. Sedoso. Então, bora lá. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu ativei o Ray Tracing também, tá? O Corvinho, o mesmo barulho. Exatamente o mesmo barulho do jogo clássico. Bem, não sei. É um efeito. De holdeis. É para trás. Não está no queirão. Vamos acorrer ao agua. O que? Acho que não é porque não queríamos. O que é que é ouro? Tá. Carregar. Tá, vamos coletar umas pólvora aí pra depois a gente criar munição. Um foi lá e o outro, cadê o outro? Não sei, deixa eu pegar só essa coisinha aqui. Pecetas. Não, senhora. Te voy a ser picadinho. Que conho! Que conho! Beleza. Tá bom. 450 pecetas. Ó, o resumo da missão. Visão geral. Recupere o indivíduo sequestrado. Indivíduo Ashley Graham, idade 20. Gente, a Ashley não é menor de idade, tá? Tem vídeo sobre isso no canal. Filha do presidente dos Estados Unidos, universitária. Pra conferir sua aparência física, veja a foto. Histórico. O contexto com o elemento, o contato com o elemento foi perdido de repente, quando ela voltava do campus pra casa. Logo depois, ela e seus guarda-costas, que eram antigos militares, foram dados como desaparecidos. Depois de investigações, determinou-se que ela foi sequestrada por um grupo organizado e uma equipe foi montada. Nosso departamento de inteligência confirmou que o indivíduo foi visto algumas vezes em um vilarejo remoto em uma montanha, uma região montanhosa europeia. Um agente foi escolhido especificamente pra essa tarefa. Informações adicionais. Confirmamos que os criminosos receberam ajuda de um agente interno. Pra evitar vazamentos, essa operação será estritamente confidencial. Autoridades locais foram trazidas pro caso e estão fornecendo auxílio. Aí aqui, né? O jogamento está próximo. E o Corporação de Polícia Nacional, Mário Fernandes Castanho, policial. Isso aí, vamos seguindo agora. Bora. Eles não falaram, né? Que são os Lôs Iluminados. E uma outra coisa também. Não foi falado do fim da Umbrella na abertura, né? Uma coisa bem interessante aí da gente perceber, né? E aí, cara, nossa. Tá. Tá, deixa só eu já juntar essas duas aqui. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo arrumar a maleta, tá? Já vou avisando desde já. Quem me conhece, sabe. O famoso quem me conhece, sabe. Tá, vamos. Bora. Coitado do outro policial. Coitado do fob, rapaz. Coitado do fob, rapaz. Coitado do outro policial. Ok. Ok. 1. Ela venha cantando Fazendo o trampo dela Tá, vamos Devagarzinho Pegar os recursos Hum, a granadinha é sempre bom Apesar que eu tinha visto um cara lá fora Mas acho que não, acho que eu tô doida Must be my imagination Já diria no clássico Tá, devagarzinho A véia louca Vamos lá, né Bora Ai, ai, ai Olha, desculpa a vaca, mas Ah, já até caiu Nem atirei Eu nem atirei e já caiu Ai, tadinha da vaca Mas Ô vaca, isso que tá tendo pra hoje, querida Desculpa, viu Tá, eu vou só subir aqui na torre Ai, que filha da mãe E ai, eu vou entrar lá na casa Devoia ser picadinho Tá, vamos entrar na casa Vai Tá Tá Nossa, eu já tenho um aqui já Ai, caraca Ai, caraca Acho que ele já entrou, mano Ai, 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 ai Ah, vai Bora Ai, empurra, 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 empurra Quero ver você subir aqui Vai subir não Ai, caraca Nossa Passou Ai, caraca Tá Vou pôr Ah, ele já tá no atalho Beleza Sai Tá, 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 tá Deixa eu só pegar essa munição aqui na veia Eu gosto de entrar na casa da veia Assistindo televisão Coitada Acho divertido, gente Que pessoa podre que eu sou, né Atrapalhando a diversão da senhorinha É sobre isso Cadê o... Cadê o outro da... Ai, ai, ai Quase que ele me pega, hein Vai aqui Aqui, 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 aqui Ai, ai, ai Ai, ai, ai É, pô Não tem, pô Ai, caí no meio da galera Que porra Pô, pô, pô Que isso Porra Ai, eu não quero ficar gastando a minha munição Não Os caras, mano Vamos lá Eu quero Troca logo esse sino aí Que eu quero Quero poupar meus recursos Entendeu Ah, que trouxa Ai Que caos Tá Ok Sobrou um tirinho A campanha A campanha Al que obedeceria Ele nos invoca Temos Que servir Temos que irmos O leão O leão tá tipo De onde vocês estão indo Pro pingo Agora é tudo novo Agora é tudo inédito Rapaz Tá Vamos saquear Vamos saquear Agora é tudo novo Novo, né Porque é um remake Mas tudo novo Ó Ó O moinho Ah, aqui pra salvar, né Vamos ver aqui Aí Personalizar Maleta Aqui dá pra guardar As coisas, né Dá pra guardar Uns recursos Dá pra guardar Só armas Só dá pra guardar Só dá pra guardar As armas Aqui não dá Também não dá Dá pra guardar A faca Ó Esse aqui dá Tá Tá Beleza Acho que por enquanto Acho que por enquanto Tá certinho Essa é a maior taxa De obtenção De munição Pra pistola Beleza Guardei Guardei Esprezinhos Fazer um savezinho Aqui E partiu Vamos lá Um tiozinho ali Um ovo Será que eu consigo pegar ali O tiozinho? Talvez Oi Oi Peguemos Porquinhos Coisinho Galinhazinha Fazendinha O sol já nasceu lá na fazendinha Ó os amuletos Azuis Ovinho Deixa eu ver se eu consigo pegar a véia aqui também Deixa eu ver Vai devagarzinho Leon Tem mais A gente já tirado o amuleto Vou só ver a área aqui Ó tem mais um ali É um aqui Tem outro ali dentro Fica quieta aí Leon Pelo amor de Deus Vai com calma Seja discreto Com licença Bichinhos Tem um ali em cima Também Um amuleto Mais uma granada Beleza Oi lindo Tudo bom Oi meu amor Meu mundo Ó o bilhete ali Peraí que eu já vou ali Antes eu vou só É tem algumas coisas diferentes Né No cenário Ó tem um portão aqui Dois né Recursos Deixa eu pegar o papel Deixa eu pegar o papel aqui Da Ó Bilhetes azuis de pedidos Pode receber tarefas Recolhendo os bilhetes azuis de pedidos Estão espalhados Pelo amor de Deus Alguém pode se livrar dos medalhões azuis Que aqueles lunáticos religiosos Deixaram por aí São cinco Na área da fazenda Beleza Ah já dá pra entrar aqui Ó Olha Tem uma bomba aqui Mano Olha que safadeza Não sei se eu venho aqui Acho que eu vou lá primeiro No celeiro ali Primeiro Depois eu venho aqui Esse portão Trancado Deve ir pra cabana Né E aqui é o que? Isso Tá Mais um negócio pra resolver Ali tem um baú Tá Por dentro Ali Pelo outro lado Tá Vamos Ah Pô Ok Será que se eu atirar Ela vem Ela abre a porta Sei lá Cadê os outros? Vamos pegar ele Ah Ah Não Ah 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 Eita Ih, olha lá El bruto Mas que bruto Ai, apanhei Calma Calma, calma, calma Calma, calma, não criemos tanto Calma aí, bruto Caraca, ele tanca pra caceta, mano Ele tanca muito Sai, vaca Eu não quero ter que te matar Ai Ah, mas dá pra esquivar pelo menos Vou usar um ovo Tô com um monte de ovo aqui Caraca, peraí, peraí Quem tomou fui eu, né Mas tudo bem, eu tenho ovo Opa, matei ele? Matei Deve só matar os carinhas Nojento Deu os outros Ok Situação controlada Ah, o bruto Que era aquele gigantão Ele já aparece Logo cedo, né Interessante Beleza, mais um ovinho Tá bom Vamos voltar lá, né No celeiro Deixa eu ver O que tem aqui Tá Beleza Ah, faca de cozinha Deixa eu ver aqui A lâmina se desgasta com facilidade Deixa eu ver Deixa eu ver A comparação com essa Ah, essa aqui Dá pra mandar Pra maleta Sem precisar estar Na maleta Legal, interessante Bom Aqui tá trancado Aqui não dá Também É Não dá É Ah, peguei a válvula, né Agora Ah, dá pra vender a chave Legal Bom que dá pra vender Tá Peguei a engrenagem, né Válvula Engrenagem Tô doidona Podia ter atraído o cara pra cá, né Nem pensei Tá bom É a primeira experiência, né Então Todas as cagadas estão perdoadas Tá bom É Mas Tem uma Aqui Deixa eu ver se eu cair aqui Ah, tem um barril E aqui Ah, aqui o baúzinho Ó Tá Ah, o jarro Legal É Exatamente nesse mesmo lugar Também tem um jarro Um caneco Na verdade E aqui Mais uma Mais um cadeadinho Tá Então bora Agora vamos Agora vamos lá então Vamos seguir Seguir pelo caminho Aqui Ah, tá É que não passa pela parte da pedra Talvez Eles trocaram, né Talvez Aqui dá pra empurrar Tá Mas deixa eu olhar o que que tem lá Ah, aqui ó Aqui acho que é o caminho Que seria da pedra Vamos ver se tem pedra Ó Lago É Imagina-se que sim Aqui é o que? Aqui fechado ainda Deve ser a cabana, né Deve ser o trecho da cabana E aqui tem o que? Tá Bom Vamos lá Então vamos seguir pro lado Lago, né Bora seguir pro lago Então Ai gente Não quero deixar O gameplay Muito Muito Enrolado Mas é que também É a primeira vez, né Que eu tô experimentando Então desculpem aí Se eu tô A coisa foi na velocidade 1.5 Mas é que A gente quer aproveitar Ao máximo, né Gente Será que vai ter a pedra? Vamos ver Vamos descobrir Vamos descobrir Ih O que é aquilo ali? Ih O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Ai Ai Virou armadilha Virou armadilha Virou armadilha, né A parte da pedra A pedra virou uma armadilha Olha que filho da mãe Ai Ai Não são todos Que dá aquele Chacoalhão Com a plaga Também Cai aí Otário Tá Ih Ah Tem uma trilhazinha Aqui É Ei Forastero Ei Forastero Oh Dona Maria O cara vem me atacando de graça. Quer dizer, de graça não, né? Tá. Bora. Nossa, tá igualzinho. Só que tinha uns espina no teto. Eita. Leão, então a lanterna serve pra quê? Exatamente, assim. Elas não é por nada, né? Mas já perguntando, né? Deixa eu ver se dá pra matar os morceguinhos se ganha alguma coisa. Não dá pra matar o morceguinho. Tá. Será que os caras tão com bomba aqui também? A gente vai descobrir. Ali tá a bomba igualzinho no clássico. Pra cá tem o quê? Ah, tem que olhar no chão também, né? Pra ver se não tem as armadilhas de urso. Tá bom. Aqui, ó. Ó, safadeza. Olha aí, ó. Olha a denúncia. E acendeu a bomba. Já acendeu a bomba, já. Tá, 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 tá. Ó, dona Maria. Ai! Da onde? Caraca. Da onde veio? Peraí, deixa eu passar. Deixa eu passar, deixa eu passar, galera. Deixa eu passar aí, pô. Peraí que eu tenho... Caraca, eu tenho armadilha pra cá. Ai, merda. Solta, solta. Vou atrair eles pra cá, ver se eles vêm. Vem. Aí vai, isso! Vou ia matar. Tô acostumando ainda, gente, com as armas e tudo. Ah, sacanagem. Ah, dá pra fabricar? Beleza. Filho da mãe, cara. Peraí. Acabamos aí meus ovos e tudo. Para com isso, cara. Opa! Arrancou a perna do cara, mano. Mano. Aí vai, isso! Morre, cara chato. Tá. É... Bom... Vou usar. Maciência. Beleza. Porra. Quem é a veinha ali, mano? Porra. Porra, veinha. Ah, minha senhora. Porra. 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 Né? Ah, o leão tem dor nas costas também, gente. Me senti representada. Tá? Beleza. Morreu todo mundo? Morreram todos? Ui. Tá. Pô, minha faca já tá indo de americanas, hein? Minha faca tá indo de americanas, pô. Tá bom. Vamos seguir. Cadê o cara? Tô procurando. Calma, 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 calma. Calma que eu sou meio lerda. Moço, cadê você? Olha ele. Aí vai isso. Tá. Foi bom. Beleza. 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 Devagar. Nossa, aqui já é o Deolago? Calma, calma. Tô escutando lá dentro. Barulho, mas calma. Eu queria ir. Ah, dá pra ir ali em cima, ó. Calma aí. Peraí, deixa eu só dar uma explorada aqui. Ah, beleza. Beleza. Tá, deixa eu só ir ali do outro lado. Aqui não tem mais nada, beleza. Ali já peguei... Deixa eu pegar. Pra cá. Tem um portão. Bom. Aqui tem... Mais um negócio. Tá bom. Beleza. Tá, agora vamos... Vou entrar aqui, então. É aqui. Beleza. Vamos lá, então. Tá. Vamos ver aqui as coisas. Vamos ver aqui as coisas. Tem item pra cá. Ah, aqui tem uma gaveta... Será que é tipo o Gazua que vai pegar? Deve ser, né? Um clássico também da R-Engine. Ganadinha. Será que já é o Louis aqui? Deve ser, né? Hum... Já... É. Deve ser o Louis com o avô dele aqui, ó. Aqui deve ser a casa do avô do Louis. Interessante. Aqui, ó. Porta-retrato queimado. Barulho é esse. Hum... Tá. Ah... Espera, calma. Calma. Tá, mas calma, calma. Ah, será que dessa vez o Louis tá escondido? Pode ser? É, faz sentido, né? Ele estar escondido na casa do avô dele. Aí o cara tava tentando abrir ali pra pegar ele, né? Interessante. Uhum. Na verdade, ele não está escondido. Esconderam ele. Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar. Que atencioso, senhor. Mas, me diga. Tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Ah. Bom, então, que tal me soltar? Roder. Esse cara não. Quem é você? Tá, pode parar aí. Ô, louco. Ô, louco, Bitores. Ai, ele que vai injetar. Fim de capítulo. Beleza. Cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Que porra é essa? Aí, para. Oi, Ian. Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Ô, pode parar. Você mexe, eu mexo. E já estou bem, senhor. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria, então, talvez, uma senhorita assumida. Opa. Uma russa. Fala. Já. Tá bom? Olha. Eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir. Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois. Eu vi uns homens arrastando alguém. Pra velha igreja. Já começaram os trabalhos em conjunto. Podia mandar um hasta la vista, baby, né? Merda. Levaram o meu equipamento. Isso. É. Levaram o equipamento. Condor 1 Apoleiro. Localizei a bebê águia. Parece que ela está sendo mantida numa igreja. Ótimo. São boas notícias. Fiquei sabendo de um cara que encontrei. O nome é Luiz Serra. Ele me pareceu estranho. Preciso que investiguem quem ele é. Certo, Condor 1. Eu vou ver o que eu descubro. Enquanto isso, vá até essa igreja. Beleza. Tô precisando me confessar mesmo. Condor 1 saindo. Gente, teve uma parte da vila, né? Que a Hannigan saiu sem voz. Por quê? Tava ligada a opção da voz sair no fone do controle. Só que também não tava saindo no controle. Tipo, eu não sei o que aconteceu. Mas aí eu fucei, fucei, fucei. Até que eu descobri. Fiquei fazendo teste. Aí eu descobri, tá? Então, mouse aí. Cuidado com a burra. Apesar que era pra tá saindo do controle. Mas não tava saindo também. Enfim. Sei lá o que aconteceu. Vamos lá, Leon. Bora. Partiu. Partiu o rolê. Pô, nem lanterna. Jesus. A faquinha. Ataques cortantes de grande alcance com R2. Punha aladas rápidas com R2. Enquanto segura L1. Tá. Tomara que não precise. Sacou-me, né? Eu achei que a variação das frases deles tá meio... É, eu achei que tem poucas opções de fala. Ai, ai, ai. O cara me viu. Olha a impressão minha. Enfim, tava pensando sobre as frases aqui. Peraí, são minhas coisas. Hum, beleza. Devagarzinho. Devagarzinho se vai a longe. Ah, é melhor assim do que punhalada. Coitado do Leon. Coitado do rato. Ah, não. Não foi o rato, não. Oh, raton. É o raton, né? Caraca. Safira. Beleza. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Ai, tem mais um aqui. Tá. Tá bom. Tá, mais uma faquinha. Tem que ir com cuidadinho. Tem que ir de quatro, Leon. Tá bom. Tecnicamente, eu tô preso, né? Então, por que que vocês estão me procurando? Tecnicamente, eu tô preso. A gente vai devagarzinho. Onde estás? Boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Devolve meus equipamentos. Oxi. Ai caramba. Ae, foi. Consegui. Ae, peguei minhas coisas. Fui embora. Não queria mais voltar. Vou pegar de volta. Beleza. Ainda não vi nenhuma gazua por aqui. Tá bom. Ok. Olha quem tá ali. Por aqui. Estranho. Quem é esse? Quem é esse? Quem é ela? Tá, vai. Vamos lá. Vamos fazer negócios, então, tá? Livre-se dos ratos que estão dominando a fábrica. Não sei se eles têm alguma doença. Mas é melhor não pagarmos para ver. Interessante. Como bons pedidos, sabia que pode trocar os espinellos que recebe como recompensa por itens valiosos? Que não podem ser comprados em nenhum outro lugar. Temos muitos itens úteis. Mas o que recomendo é que você pegue um mapa do tesouro. Esses mapas detalham locais dos desejados tesouros escondidos do culto. Eu e os rapazes levamos um tempo para achar eles. Ao pôr as mãos nesses mapas, você nunca mais vai ficar duro. Só vai ter que se aventurar em áreas bem perigosas para pegá-los. Mas você dá conta, né? Eu e os rapazes. Então, na verdade, é todo... É rapaz. É uma cooperativa de mercadores o bagulho. Tá pensando o quê? É. Chique. Chique. Não dá nem para registrar no MEI, né? Já tem que ser microempresa, já. Porque são vários empregados. Muito bom. Parabéns. É estranho. Você vai curtir. Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Esse aqui pode vender, né? Ora, ora. Eu posso fazer bambuso disso. Tá. É, acho que por enquanto, né, amigo? Por enquanto... Que tal experimentar uma arma nova estranho? Pode salvar a sua vida. Ó, dá para aumentar a maleta. Ah, ó. Compre o SR e ganhe de graça. Oferta limitada. Será? Bora. Uma boa noite de longe para os inimigos. Com uma bala direto na cabeça. Rapaz. Pegue isso também. Sem custo. Opa. Aí sim, hein. Valeu, amigo. Vai colocar isso hoje. No bolso. Calma. Ele dando bronca. Vai jogar no chão. Ai, minha culpa. Calma. Calma, rapaz. Estou muito estressado. Tô louco. Calma aí, Merckx. Caramba, cara. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou guardar? Dá para pôr aqui. Depois eu arrumo direito. Só para eu poder pegar. Gosto refinado, seu. Obrigada. Muito obrigada. Trocar. Ah, não só trocar. Gostamos das ervas? Sim. Curam gente. Matam gente. Fazem de tudo. Ah, ele é muito bom. Ah, eu acho que eu quero uma mira laser depois. Turbinar. Ah, olha. Para consertar minha faca. Facas precisam de um cuidado ocasional. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. É, mas por enquanto eu acho que está de boa, viu, Merckx? Uma arma ajustada pode compensar uma falta de perícia, amigo. É, no meu caso, vai fazer a pena, então. Ah, eu queria melhorar a durabilidade. Ainda tenho umas novidades que podem te interessar. Tá. Ah, por enquanto vamos assim, Merckx. Ai, o Merckx é muito engraçado. Gostei dele cantando. Animado ele, né? Animado. Arrumei mais algumas coisinhas também, parceiro. Boas viagens. Tá, bora. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Um forastero! Nossa! Caraca! Tá. Uhum. Beleza, 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 beleza. Aqui não abre, né? Então, vamos subir. Subindo, subindo. Ah, aquela parte, né, que usa o rifle. Ah, eu vou colocar no atalho. Vou colocar aqui. E essa... Vou colocar aqui. Beleza. Ah, tem que equipar a mira? Ah, tem que equipar a mira? Ah, agora sim, rapaz. Boa. 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 Cadê esse? Tá, pegando... Pegando o jeito aqui. É tipo... Nossa, é muito... É bem realista essa mira. É bem interessante mesmo. Onde estás, coração? Tem um ali. Tá uma velha aqui. A música tá bem parecida também. Vamos pro pau? Vamos pro pau? Cadê tem mais? Acho que não. Então tá, então vamos. Bora lá. Coragem. Coragem. Tá fechada aqui, né? Ah, não pegou eles. Ai, calma. Não pegou eles. Não pegou eles. Não pegou eles. Ah, que beleza, hein? Tiozinho. Ai! É de perto. Ai, caraca. Ai, caraca. Minha nossa. Caraca. Caraca. Peraí, deixa eu ver. Eu tenho mais faca aqui? Sai, liu. Ai. Tio da bomba. Para com essa bosta. Boa. Boa. Tiozinho chato da bomba. Ai, vou ter que usar mais uma ervinha. Tiozinho chato da bomba. Paciência. Beleza, beleza. Aqui tá trancado, né? Então tem que entrar pelo outro lado. Tá bom. Por aqui. Mais um. Foi. Três chutes. Tá bom. Beleza. Água amarela. Tá bom. Tem alguma coisa? Não. Vou ir pro outro lado ali. Não dá pra subir ali não, né? Por essa casa. Não. Só uma casa. Aqui. Ai. Misericórdia, pai. O meu Deus do céu. Ixi, vou falecer assim. Tá, beleza, beleza, beleza. Não pode ser. Sai da frente. Rosolina. Tá, 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 tá. Beleza, vovô. Beleza, vovô. Tá, calma, calma. Quero pegar o vovozinho ali, ó. Tá muito chato. Ô, vovozinho. Ah, eu não vi que tinha um barril aqui. Senão eu tinha atirado. No barril. Pra descer as cataratas no barril. Tá. Recurso, boa. Um foi. Um foi. Boa, tia. Tá, beleza. Gastou mais uma faca. Tá, já equipou outra. Beleza. Beleza. Tá, então, uma parte foi. Ok, ok, ok. Onde foi que abriu? Aqui. Ah, tá. De onde eu vim, né. Beleza. Tá, vamos seguir. Agora, vamos pro outro lado. Agora, vamos pro outro lado. Avisar a los damas! Quem é que tá jogando as gols? Ali, ó. Opa! Opa! Beleza, beleza. Cadê o tiozinho? Ah, minha senhora! Sai, sai! Ai! Ai, que cara chato. Eu vou subir ali pra pegar ele. Ai, sai, Lil! Chato! Aí vai isso! Aí vai isso! Aí vai isso! É chato, bicho! Toma! Aí ele desceu. Ah, boa! Boa, 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 boa. Beleza. Mais pesetas que eu tô precisada mesmo. E aqui? O que temos? Fio. Tá, gastei mais uma facosa, mas tá bom. Depois eu vou consertar a minha que tá lá no baú. Beleza. Ah, granadinha. Hum, tem mais alguma coisa aqui. Mais um armarinho. Aqui tá trancado? Não. E abre. Opa! Ah, smokey! Pra abrir aquelas gavetinhas? Deixa eu ver. É, pra abrir gavetinhas. Olha aí. Tá, deixa só eu ver o que tem naquela escada aqui. Porque eu peguei tudo, né? Da onde? Onde você veio, meu senhor? Eu quero saber. Será que eu vou... Sai da frente, tio! Sai, tio! Ai! Puta, essa daqui gasta rápido demais, cara. Tá, pegamos o emblema hexagonal. Deixa eu descer aqui que eu acho que é melhor. Ali tava meio apertado, gente, pra brigar. Ai, caramba! Eu enganchei. Ai, liu! O que é isso? Ficar brincando com bombinha? O que é isso, minha senhora? Ah! 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 Caraca, tomou-lhe um socão na cara ali, ó. Beleza, belezinha. Tá bom. Sai da frente, senhora. Sai da frente, minha senhora. Tá, vamos lá. Vamos seguindo, vamos em frente. Opa, ó, tinha uma armadilha aqui. Tem uma ali. Peraí, o que tem aqui? Eu vou descoizar essa armadilha antes que eu caia nela. Tá. Deixa eu ver o que tem ali atrás. Opa. Coisas aqui. Beleza. Mais tesouros, mais coquinhos. Tá. E... É isso. Opa! Aqui. Aqui. Tá maluco? É isso. Opa! Opa! Olha a senhora Bicho nervoso, cara Ai Beleza O que é a casa do Bitori, será? A gente tem armadilha aqui Já tá tudo fechado As armadilhas Ah, tem um aberto ali Tá Ah Parabéns Parabéns Duas palavras Parabéns Peraí, dá pra entrar aqui Ah, bom, a porta da frente deve estar trancada, né? Mas, de qualquer forma Vamos até lá Estamos explorando É, exato Beleza Beleza Tá, beleza Então vamos lá Vamos lá, vamos lá É, cara É, cara do Bitori Oi, tinha um cara cagando Coitado Desculpa atrapalhar, amor Foi mal Nada mal Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha Um ovo Um ovo Um ovo O que mais? Aqui não abre Tá, vamos Uma chavinha Uma chavinha E aproveite Fotos velhas Parece as pinturas Do incubate Do incubate Aqui, ó Dá um jeitinho Temos um puzzle Por sua grande veneração Ao seu mestre O povo ofereceu Suas posses mais valiosas O velho fazendeiro Sua melhor colheita O frágil porqueiro Seu porco mais gordo A vovózinha miserável O bebê Que ela tanto ama O mestre viu esses presentes E ficou contente Iluminados quatro Três Ok A vovózinha o bebê Fazendeiro Melhor colheita É, o puzzle, né? Foi Bola de cristal, louco Aí tem um tentante Ai Que susto Quase que me mata De susto Muito que bem Registros do vilarejo Volume 3 Data 10 de outubro O clima anda estranho Ultimamente O trigo está secando E as vacas emagrecendo Data 8 de dezembro Há sinais de fome É verdade Não temos meios Para trabalhar na lavoura Mas as ordens Do Lord Saddler São absolutas Data 30 de janeiro 30 pessoas morreram de fome 5 vacas serão abatidas Data 11 de março Os patriarcas se reúnem Para tirar a sorte Mais 6 foram escolhidos Para o Lord Saddler Data Abril Mais 8 hoje Mais 4 hoje Mais 11 hoje Data 2 forasteiros se perderam E vieram parar no vilarejo Nós os levamos ao altar Para o ritual Mas não foi necessário Tirar a sorte hoje Nossa Rolam sacrifícios Brabo aí Mas... Yes Làsão O... Lord Saddler Oi! Oh! 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 Tava quendo na arma dele, né?